Potência muscular para ciclistas. Vamos detalhar esse treinamento no terceiro episódio da série Analisando Bikers. Levantamento terra na barra. Então a potência muscular, ela se caracteriza em força, mas a velocidade. A maior velocidade que você consegue executar o movimento no menor tempo possível. Então a potência se caracteriza em movimentos, em contrações rápidas, certo? Em cima da bicicleta, a gente consegue treinar, estimular isso e melhorar com sprints ou treinamentos intervalados. E isso varia de acordo com a modalidade específica que você compete ou com o seu treinador, sua fase de periodização, tá? Mas normalmente são tiros mais curtos, todos abaixo de 1 minuto, 30 segundos. E um descanso maior, descanso ativo, descanso parado. É o que eu estou falando, varia muito, mas se caracteriza em movimentos rápidos, tá? Em competições, a gente vê os sprints nas largadas, nas ultrapassagens, mas principalmente nas chegadas, tá? No XCO é muito comum a chegada sempre ser decidida no sprint final. E hoje a gente vai falar do treinamento fora da bike. Qual é o auxílio de potência muscular que a gente consegue trazer através de exercícios? Então vamos lá. Eu estou aqui com a caixa e eu vou demonstrar um primeiro exercício simples que todo ciclista deveria fazer, mas lembrando sobre a prescrição de um profissional, ok? A pedalada, o ciclo da pedalada, a gente tem sempre uma perna trabalhando de cada vez. Então isso é um movimento cíclico unilateral. Unilateral significa um membro de cada vez. Então uma perna de cada vez, ok? Existem estudos que comprovam a utilização de muitos músculos durante a pedalada, não só do quadríceps ou não só do posterior, não só da panturrilha, principalmente quando a gente está clipado com o pé no pedal. Então a gente utiliza musculaturas na fase concêntrica, no empurrar da pedalada e também na subida do pé de vela, tá? Porque o nosso pé fica preso, a gente gasta algumas energias para movimentar. Então o que isso quer dizer? Movimento cíclico unilateral. Então a gente vai trazer a semelhança do movimento da bike, tanto para a amplitude de movimento quanto para a velocidade. No caso, falando em potência, que eu já expliquei para vocês que é a velocidade de execução, aqui, se eu realizar um movimento devagar, teoricamente eu não estou estimulando as fibras rápidas. Consequentemente, não estou me adaptando, adaptando o meu corpo a realizar esse movimento em cima da bike. Certo? Lembrando, muito importante prestar atenção nessa parte, treinamento de potência não é um melhor para os ciclistas, é um dos estímulos que a gente dá de acordo com a periodização, tá? Então já aproveitando o gancho para ensinar uma coisa muito importante, calcanhar sempre tem que ficar em contato com a caixa e a gente nunca pode levar o joelho para dentro, tá? Isso aqui é muito comum em ciclistas e a gente vai ter um episódio disso ainda, joelho valgo. Então vamos lá, movimento devagar. Subir e descer. Esse movimento é ruim para o ciclista? Obviamente que não. A gente está trabalhando estabilizações, está trabalhando resistência, é o meu peso corporal, porém se eu quero estimular a potência, eu tenho duas formas de fazer. Primeiro, você vai realizar rápido, explodindo, fazendo as contrações. Então eu posso deixar a mão à frente ou do lado e... De uma vez. E volto. De uma vez. E volto. Segunda forma de estimular a contração rápida. Saltos. Ok? Muitas vezes a gente utiliza o salto no movimento, não é nem tanto, porque o salto é uma coisa que vai ser benéfico na bike. Em cima da bicicleta a gente não salta, a gente não pula, né? Vamos dizer assim, com o peso corporal. Porém, para saltar, você obrigatoriamente tem que realizar um movimento rápido, senão você não vai conseguir saltar. Então é uma forma de estimular isso, tá? Vou fazer de lado para vocês. Então um pé só, o mesmo movimento, porém a gente salta. Automaticamente, eu tenho que realizar um movimento rápido, senão eu não vou conseguir. Certo? O segundo exercício, para a gente ter um estímulo diferente daquele da caixa, lembra que nós fizemos os estímulos unilaterais. Aqui, utilizando a barra hexagonal, nós vamos fazer um movimento bilateral, com as duas pernas juntas. E lembra que eu falei para vocês, ah, mas o treinamento de potência é o melhor? Se encaixa a mesma coisa no unilateral. Unilateral é o melhor? Não. É necessário e indispensável para os ciclistas. Mas o bilateral também, permite mais progressão de carga. Aqui um padrão de movimento, levantamento terra, ele se torna mais seguro para a gente fazer bilateral. Certo? Então, para você ciclista, e quer melhorar a potência, se você realiza o movimento só dessa forma, não está errado. Certo? Mas, essa velocidade de movimento é muito utilizada em academias convencionais, que o foco é hipertrofia, é estética, qualidade corporal. É um exercício ruim, é uma velocidade ruim, não. Mas não é específico para você melhorar a potência. Ok? Então, obviamente, que eu não vou entrar em detalhes de correção, porque o terra é um movimento complexo, é um padrão de movimento. Mas, a gente pode utilizar a contração rápida. Fase concêntrica é a subida, então eu posso realizar a contração rápida. Lembra que a gente tinha uma tática para melhorar a subida na caixa? Se encaixa a mesma coisa no levantamento terra. O salto. Dois exercícios que deveriam estar dentro da sua sessão de treinamento, para você que é ciclista, mas, lembrando, deve ter orientação de profissional. Por quê? Aqui, olhando os exercícios, é fácil. Mas a gente tem várias coisas. Periodização de acordo com as suas competições, execuções em séries, repetições, descansos, sobrecarga. Então, é um universo bem mais complexo do que a gente imagina. E, indispensável para você melhorar a performance e também reduzir a chance de lesões. Ok? Curtiu essa explicação? Deixa nos comentários aí o que você achou. E também, qual poderia ser o assunto dos próximos Analisando Bikers. Levantamento Terra na Barra.